Fala galera, beleza? Kazuki falando, e hoje vamos falar mais um pouquinho do campeonato de Jamiel. Se você é um cara que esquipa, não sabe o que é Jamiel, tá cagando, porque falaram que isso é só pra cacher, cara, cuidado, dá pra você pegar muita coisa, tá, participando do torneio, fazendo apostas. Hoje eu vou mostrar pra vocês a loja, né, e as apostas que eu já fiz, eu já gravei um vídeo, toda fase que tiver, né, agora são os 32, na fase que tiver os 16, eu vou fazer um vídeo, me classificando ou não pros 16, eu vou fazer um vídeo falando de todas as minhas apostas, pra você poder farmar essa moeda aqui, ó, tá vendo? Pontos de previsão, que tem uma loja aqui dentro que dá pra você comprar gemas avançadas. Pronto, a partir de agora eu sei que muita gente já fechou o vídeo, já foi lá, gastou as gemas, comprou, invocou e não tirou porra nenhuma. Gente, essa loja aqui, tá, tem que tomar cuidado. Pra mim, né, claro que gemas são legais, mas pra mim a coisa mais importante vai ser essas folhas de acantos, que aumenta a guarda divina lá no templo. Eu não fiz um vídeo de templo ainda, mas eu vou dar uma explicadinha bem por cima aqui, e eu falo porque isso aqui é o mais importante pra mim, tá. As flores também é legal, mas mil, sem caixa de flores, né, vai dar duas mil caixas, também é importante. Preciso fazer a conta qual dessas flores vai valer mais a pena, e se eu conseguir comprar todas. Primeira coisa é, não saia comprando, guarde suas moedas pra fazer as apostas. Conforme vai passando as chaves, as apostas vão aumentando, a recompensa vai aumentando, e se você for, né, um cara que consegue prever bem aqui as lutas, você consegue comprar quase que a loja inteira, tá bom? Quase que a loja inteira. Ah, mas Kazuki, eu apostei errado, e pô, tô com poucos pontos de previsão. Você pode resgatar os pontos de previsão, tá, tem um limite mensal, já resgatei os meus. Você pode pegar fragmento, vamos supor que você pegou um personagem aqui que você maximizou, por exemplo, o esquila você maximizou, ou um personagem ranking A que você não vale muito a pena, sei lá, deixa eu ver, um personagem qualquer aqui, por exemplo, o próprio Gilt aqui, não vale tanto a pena, a Herda, você pega, cara, e dá esses fragmentos aqui, tem um limite que você vai fazer, mas dá pra fazer muita coisa, acho que é 10 mil o limite, né, você vai lá, resgata isso aqui, e guarda. Tá, tente comprar só no final, eu sei que muita gente vai ser ansioso, vai chegar aqui, vai resgatar tudo, vai comprar as 10 gemas, e não vai ficar, vai ficar 100 pontos pra apostar, porque, cara, sempre vai ter um que vai fazer isso, tá bom? Então, primeira coisa, é isso, tá, você vai fazer isso aí. Da loja, gente, como eu disse pra mim, as flores são muito boas, o 4x o vigor não me interessa, esse baú de tesouro não me interessa, esse baú de fragmento não me interessa, esse de Cosmo S, muito menos, as gemas de invocação avançada é ok, mas, cara, no meu caso, eu coloco dinheiro no jogo, eu não gastaria com isso, né, e a chave do tempo também é muito bom, mas eu tô com uma reserva bem legal. Então, pra mim, cara, caixa de flores avançada é a melhor coisa, porque eu vou explicar pra vocês aqui, de uma forma bem resumida, tá, gente, o templo dos cavaleiros aqui, dos cavaleiros, é muito importante. O que você tem que fazer aqui, basicamente, é adoração rápida, tá, isso não tem erro nenhum, só que o nível de cada templo influencia muito, por exemplo, eu acho que é a guarda divina, eu acho que é essa daqui, a guarda divina, é, acho que a guarda divina talvez não seja tão importante, tá, quanto que eu imaginei, talvez aquelas plantinhas roxinhas seriam melhor. Isso aqui, galera, o nível do templo, né, vai te dar status, tá vendo esse status aqui, azulzinho, né, então só o fato de o templo estar no nível que ele está, eu acho que 2, a maioria das pessoas estão com o templo nível 2, quem é cacher, de verdade mesmo, que consegue zerar a loja, tem esses templos nível 4, nível 5, tá, e dá muito status, dá tipo 400 mais de ataque cósmico, 500, 600, eu só tô falando só da parte azul, tá, esse lado azul aqui, esse lado azul é o do nível do templo, o do lado direito, tá, aqui, ou em branco, mais 172, tem a ver a quantidade de estrelas, tá, então, se você tem todos os personagens, né, é legal você passar eles pelo menos pra 5 estrelas, por exemplo, eu fui lá, peguei e coloquei uma bruxa do oceano 5 estrelas, por quê? Porque assim eu consigo ter mais o bônus aqui, são mais estrelas, pô, Kazuki, mas você gastou bastante estamina, sim, gastei bastante estamina, mas pra sempre, tá, eu posso jogar ela de food e tudo mais, eu não vou usar ela, eu dei de food pra passar um personagem pra 6 estrelas, né, mas pra sempre ela vai estar aqui pra mim como 5 estrelas, né, uma estrelinha não vale a pena pôr ela 80, uma estrelinha não é tão importante assim, então eu basicamente coloquei ela pra 5 estrelas, o mesmo eu fiz com os outros templos, tá bom? Então, gente, as flores são muito boas, porque o templo é uma coisa que vai upando na sua conta com o tempo, tá, e aí, como eu disse, né, quanto mais personagens você tiver aqui, mais estrelas, mais estrelas, mais bônus, né, e aí você vai upando o tempo, então pra mim, gente, do Jamiel, eu acho que o que vale a pena, né, é as gemas de invocação, pra você aí ter a chance de pegar o seu Pegasus de armadura divina, né, e, no caso, as plantinhas, né, só, esses 3 itens aqui, ó, as plantinhas, é a guarda divina, é, a guarda divina talvez não valha a pena, talvez valha a pena eu pegar as caixas de flores avançadas, cara, 2 mil caixas de flores avançadas é coisa pra baralho, tá bom? Isso vai dar um up gigante no seu templo, tá bom? Então tá aí, não ignore o Jamiel, minhas apostas estão aí, lembrando que eu sempre vou fazer a chave, né, a de 32, depois a top 16, depois a top 8, top 4 e a grande final, vou fazer as minhas apostas, eu gravo e falo o porquê, tá bom? Gente, obrigado, o vídeo é rapidinho mesmo aí, tá, só pra mostrar pra vocês, pra não fazerem caquinhas, não comprem agora, tá, esperem um pouco aí, esperem fazer suas apostas todas, porque você vai precisar de bastante ponto pra fazer aposta, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou e até mais, fui! Galera, não esquece de conferir os meus outros conteúdos, tem bastante coisa no canal, tá, eu tô deixando alguns links legais aqui pra vocês conferirem, dá uma olhadinha aí se você ainda não viu, e se você não é inscrito no canal, clica no botão aí, ó, tô deixando preparadinho pra você clicar e virar um inscrito do canal. Agora sim, tô indo nessa, muito obrigado, valeu, falou, fui!